Olha aí, tá descendo, né? Tá de boa, tá de boa. Não me conta. Ai, meu Deus. Devanta e conta. Ai, a gente tá com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Segura agora, né? Agora é a hora. Segura. Ai, a gente tá louco, tá louco. Ai, meu Deus. Ai, ai, agora, agora, agora. Tá dando a casa assim, né? Tá quase, tá quase, né? Ai, meu Deus. É agora que eu desci. Segura, me agarra, né? Eu vou morrer. Segura, segura, segura. É agora. Não, não, não. Segura, segura. É agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai fugir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô medo de parar aqui, falta energia para aqui, eu pulo. Ai, eu tô chegando, tô chegando. Tá chegando, não, ainda faltou pra você de volta. Deixa muito like nesse vídeo. Eu vou postar no Instagram. Ai tá, tudo bem, vai para o meu canal. Gente, a gente não tem isso pra vocês. Nada que é seguidores. É um, é dois, é três. Não existe! Nossa, eu perdi pra jogar minha foda!